O fato deste símbolo ter sido temido e respeitado durante a Idade Média se deve aos Cavaleiros da Espada, uma ordem de cavalaria que você vai conhecer bem agora. Saudações, prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao Canal Medieval. Dentre as ordens de cavalaria medievais, houve uma que foi menos famosa, mas que teve um papel importantíssimo, e que atuou tanto nas cruzadas como na guerra mais longa da história, a Reconquista Ibérica. Estamos falando da Ordem Militar de Santiago da Espada. A Ordem de São Tiago, ou de Santiago, foi uma ordem de cavalaria criada na Península Ibérica, lugar no qual, antes mesmo das cruzadas, os católicos foram obrigados a empreender uma luta pela própria sobrevivência contra os invasores mouros, que eram muçulmanos. Inspirada em outras ordens de cavalaria, como a dos templários e a dos hospitalários que já vimos aqui no canal, a Ordem de São Tiago levava este nome como homenagem a São Tiago Apóstolo, que não só tinha evangelizado aquela região, como também motivava a devoção muito intensa em toda a Península, após relatos de suas aparições em batalhas decisivas. Por isso tudo, ele foi escolhido como padroeiro desta ordem, que nasceu no Reino de Leão, e foi fundada por um valoroso cavaleiro, Pedro Fernandes de Castro, ou Pedro Fernandes de Fuente Calada. A ereção da Ordem atendia às necessidades da congregação dos cônegos agostinianos, que pediam proteção para os peregrinos do caminho de Santiago de Compostela. Contando com o apoio do mosteiro de Santa Maria de Loio e do próprio rei, Fernando II, a Ordem foi fundada por volta de 1170, com sua primeira regra tendo sido escrita pelo Papa Celestino III, na época ainda um cardeal. A aprovação papal, aliás, veio depressa, no ano de 1175. O objetivo inicial da Ordem era militar, cumprindo exclusivamente funções de escolta. Mas logo após a sua fundação, os poucos cavaleiros da Ordem de Santiago foram despachados pelo rei para a linha de frente da Guerra da Reconquista, ficando frente a frente com os inimigos. A perícia militar prévia daqueles intrépidos cavaleiros foi logo refinada com as imensas dificuldades de sua nova situação. Assim, não tardou para que habilidades notáveis começassem a emergir entre os membros da Ordem, que logo demonstrava bom desempenho militar. Com isso, a Ordem foi presenteada pelo rei com dois castelos que selavam a fronteira sul do Reino de Leão. Eram os castelos de Cáceres e Monfragüe. Valorosos em combate, os Cavaleiros da Espada ajudaram a proteger as cidades cristãs ibéricas, libertando muitas outras do domínio islâmico. Com isso, a Ordem cresceu rapidamente. Em apenas dois anos, eles fundaram uma sede na cidade portuguesa de Abrantes. Pouco tempo depois, eles obtiveram fortificações na França, na Península Itálica, na Hungria e na Terra Santa. Em Portugal, porém, dada sua independência recente, o contingente da Ordem de Santiago foi transformado em um ramo independente. Em 1185, a Inglaterra e a atual Eslovênia também já contavam com quartéis generais da Ordem. A Ordem de Santiago teve uma atuação especial na Batalha de las Navas de Tolosa, em 1212. Na ocasião, a Ordem atuou imediatamente ao lado esquerdo dos Templários, destacando-se não só pela destreza apresentada, mas pela valentia com que seus cavaleiros lutaram, provavelmente inspirados em seu grão-mestre Pedro Arias, presente na batalha. Dando grande exemplo de sacrifício pessoal, este, que era o nono grão-mestre da Ordem, atuou bravamente naquele dia e deu a sua vida naquela peleia. A partir desta importante batalha, o crescimento da Ordem dos Cavaleiros da Espada ganhou vigor exponencial. Por esta época, o seu brasão, que era uma cruz em forma de espada, era motivo de profundo respeito entre os aliados da Ordem e espanto para os inimigos. As concessões e privilégios de que dispunha a Ordem foram sendo aumentados mais e mais, dando ainda mais poder de atuação aos Cavaleiros da Espada, que eram requisitados por muitos reis e chefes regionais. Logo, a Ordem já contava com sua própria força naval. Antes de prosseguirmos, tenho um recado para você que é fã das Ordem de Cavalaria. Eu falo tudo sobre isso em um curso que eu lancei aqui no Canal Medieval. Eu deixei bem aqui embaixo na descrição um link para um vídeo explicativo, onde também forneço um cupom de desconto. Mas, para você que já assistiu o vídeo, deixei também o link direto para adquirir o curso. Aproveite agora também e já deixe a sua curtida aqui neste vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no Canal Medieval e ative o sino para não perder as notificações. A Ordem de Santiago, crescendo ininterruptamente, superava em muitos aspectos as outras ordens de cavalaria tradicionalmente ibéricas. Seu prestígio era conhecido por toda a Europa. Na libertação de Granada, em 1492, que foi o último ato da Reconquista Ibérica, a Ordem de Santiago da Espada também esteve presente, com seu estandarte sendo fincado na torre mais alta do Castelo de Alhambra. Contudo, no ano seguinte, a Rainha Isabel I de Castela conseguiu que seu marido fosse eleito o Grão-Mestre da Ordem de Santiago, fazendo com que a mesma ficasse sob a tutela do nascente Império Espanhol. Isso não o impediu, contudo, que a Ordem preservasse suas tradições e seguisse crescendo. Para termos uma ideia, no século XVI, a Ordem já era uma grande irmandade presente em centenas de cidades de diferentes países, contando com 26 hospitais, 240 igrejas e também sendo atuantes na administração da Universidade de Salamanca. Porém, com a centralização política típica da modernidade, a Ordem de Santiago foi inteiramente atrelada, com todos os seus bens, ao Estado Espanhol. Mais tarde, com a demolição da nobreza operada pelo espírito revolucionário, seja na Revolução Francesa ou com Napoleão, a Ordem de Santiago, esvaziada de bens e de seu propósito original, passou a ser secularizada, encerrando todas as atividades na Espanha em 1873. Desde então, a Ordem de Santiago passou a ser meramente uma ordem honorífica, cujos títulos os reis espanhóis concedem para agraciar certos súditos em cerimônias civis. Em Portugal, ocorreu o mesmo processo, embora o fim da Ordem, enquanto tal, ocorresse neste país somente em 1910. Escreva aqui embaixo o que você pode aprender com esta produção. Curta este vídeo, compartilhe ele com seus amigos e considere contribuir com o canal medieval. Se você gostou deste conteúdo, você pode mandar um pix de qualquer valor, ou ainda confira nos links da descrição outras formas de contribuição, onde você obtém retribuições, seja pelo clube de membros ou pelo Apoia-se. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é fundamental para a manutenção e o crescimento do canal medieval. Até breve! Legenda Adriana Zanotto